Pessoal, olha só, que fantástico, figo roxo aqui, ó, produzindo em vaso, um pequenininho, um vaso bem pequenininho, olha só, e tá produzindo figo. É, galerinha, tô indo aqui trabalhar, mais um dia de luta, né, então quero aproveitar aqui e abençoar, pedir Deus que abençoe seu dia de trabalho. Eu sei que tem muita gente que, assim como eu, também tá pegando no batente, pega cedo aí, né, pessoal? Então, que Deus abençoe seu dia de trabalho, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas que Deus abençoe aí o seu dia, ok? E, gente, tava indo aqui, né, trabalhar e vi que o pezinho de figo da minha mãe ali está produzindo. Então, falei, vamos gravar um videozinho pra poder mostrar pro pessoal que está produzindo ali o pezinho de figo da minha mãe. É um pé de figo roxo, galera, tá? É muito gostoso, inclusive na minha antiga casa lá, eu tenho ainda, né, um pé de figo, depois eu vou trazer as minhas frutíferas pra cá. Gente, é maravilhoso, muito saboroso. O figo roxo, galera, deixa eu ir lá mostrar pra vocês. Olha só. Ele tá verdinho assim porque ele não tá maduro, tá? Mas o figo roxo, galera, você pode comer ele sem precisar de preparar o doce, tá? Você pode comer ele, a fruta aqui, arrancar, né, e comer ele. E o mais interessante é que ele é bem saboroso, tá? Ele é um fruto bem saboroso e ele tá produzindo aqui, ó, em um vaso bem pequeno, tá vendo? Olha só. Não precisa de muito espaço, isso é um sinal que você consegue produzir aí na sua casa mesmo num pequeno espaço, gente. Tem outras frutíferas aqui, ó, isso aqui é a cereja do norte, e tá bem cheio de mato, tá, galera? Como sou eu que tava sumindo aqui, então, minha mãe não tem muito tempo, acaba que vai dando essa quantidade de mato, tá? Aqui, ó, tem mais, tem pé de café, tá vendo? Depois eu vou colocar no vaso maior. Tem outras plantas aqui, tá? Olha só, pé de bananeira. Inclusive, eu vou fazer, vou montar uma horta aqui em vaso, então, fique ligado que eu vou fazer desde o início até o fim, passo a passo. Então, pra você que quer aprender, se liga no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação, curta o vídeo aí também, tá? Deixe seu comentário aqui que é muito importante, gente. Valeu, tô indo nessa, fica com Deus e até o próximo vídeo. Fui!